No final dos anos 90 e início dos anos 2000, se tinha uma soft house que estava nadando de braçada, era a Capcom. Fazia sucesso nos consoles domésticos, com jogos como as sagas Resident Evil, Dino Crisis e Onimusha. Nos arcades, todo mundo jogava a série Versus, uma parceria entre Capcom e Marvel, além da imortal série Street Fighter. Pra você ter uma ideia, Capcom estava com tanta sorte, que no meio do desenvolvimento de Resident Evil 4, nasceu uma franquia de sucesso. Que é o jogo que a gente vai falar hoje, The View My Cry. The View My Cry ficou tão diferente de Resident Evil, que ganhou identidade própria. E foi influência pra dezenas de outros jogos famosos, que vieram a ser lançados depois. Criando até um novo gênero. No ano de seu lançamento, em 2001, foi um dos jogos mais bem avaliados, tanto de crítica quanto de público. No vídeo de hoje, veremos como foi a sua criação e desenvolvimento. Como um bug de outro jogo se tornou mecânica de The View My Cry. Como foi o seu lançamento. O porquê de Dante se tornar tão marcante na indústria dos games. E qual o legado que The View My Cry nos deixou. Isso e muito mais que descobriremos juntos no vídeo de hoje. Sobre a criação e desenvolvimento de The View My Cry. Então, bora! Desenvolvimento de The View My Cry The View My Cry foi criado meio que, entre aspas, por acaso. A Capcom estava focada em dar uma sequência para a saga Resident Evil. E estava iniciando o desenvolvimento do quarto jogo. Que contava com o maior orçamento da série até então. O game começou a ser desenvolvido pela empresa no ano de 1999. Mesmo ano de lançamento de Resident Evil 3 Nemesis. Sob a direção de Hideki Kamiya, que já havia trabalhado nos três jogos anteriores da saga. A filosofia de desenvolvimento era voltada para criar um jogo de ação. E com muito estilo. Isso fez com que o responsável pelo roteiro inicial, Noburo Sugimura, seguisse esse pensamento. E construísse uma narrativa épica com demônios, humanos e demônios meio-humanos também. Bem, Sugimura tinha experiência com games. Tendo sido responsável por Resident Evil 2. E também ter participado da produção e do desenvolvimento das sagas Dino Crisis e Onimotion. Com isso, a história inicial do jogo girava em torno de um protagonista. Que era um homem invencível. Com habilidades super-humanas. Que deveria descobrir a causa de possuir esses poderes. Isso fez com que o diretor optasse por mudar o sistema de câmeras. Saindo do clássico sistema de câmeras fixas para um sistema dinâmico. A justificativa de Sugimura foi que a câmera fixa não passava a sensação de heroísmo nas batalhas. Tornando as mesmas sem emoção e sem possibilidade de reproduzir sensações notáveis. Por isso, a equipe de desenvolvimento do jogo teve que se deslocar para a Espanha. Mas aí você me pergunta. E Sui? Por que logo a Espanha? Então, a opção de design era aproveitar cenários completamente tridimensionais. Isso possibilitou retratar ambientes que deveriam ser belos por todos os cantos. Assim, não se sabe quem. Mas alguém acabou cogitando a ideia sobre a Espanha. Ser uma ótima candidata a oferecer esse ambiente esbelto. Durante a viagem, a equipe aproveitou para se inspirar e fotografar estátuas, tijolos, pavimentos de estilo gótico. Para os mesmos serem utilizados nas texturas do jogo. A viagem realmente chegou a influenciar Resident Evil 4. Não apenas no quesito visual. Visto que o jogo realmente se passa na Espanha. Nesse momento, Shinji Mikami, criador da saga Resident Evil. Percebeu que as ideias de Sugimura estavam interessantes. Mas não tinham muita ligação com a saga Resident Evil. A decisão de Mikami, então, foi pedir para a equipe criar um jogo original, independente da série. Seguindo as ideias do diretor. Foi nesse momento que Camilla decidiu por reescrever a história. Criando um mundo povoado por demônios. Batizando o protagonista de Dante. Nome claramente inspirado no escritor de A Divina Comédia, Dante Alighieri. A personalidade de Dante também foi inspirada em uma obra que Camilla admirava. Só que muito mais recente. O personagem principal da série de mangás cobra um shonen bem popular aqui no Japão. Camilla explicou as aspirações por trás de Dante. Com uma ideia de criar um personagem que parecesse uma pessoa descolada e estilosa. Usando um sobretudo vermelho, cor escolhida por conta do simbolismo dela aqui no Japão. Sendo usada para representar seu heroísmo. Uma declaração engraçada de Camilla. É que ele queria que Dante fosse um personagem que os jogadores gostariam de sair para beber com ele. Por isso Dante não é um sujeito narcisista. Que gosta de se exibir e se acha o maioral. Mas sim uma pessoa que faz o necessário. E conta algumas piadas bem simples e cotidianas. Algo que todo mundo poderia sentir familiaridade. Vendo assim Dante como uma pessoa na medida do possível comum. E por falar em coisas diferentes. A gente tem que falar que o diretor do jogo teve que incluir algumas acrobacias ao personagem principal. Além de parecer muito estiloso e combinar com as ideias do jogo. Olha só que coisa curiosa. Um bug de Onimusha. Jogo que também estava sendo desenvolvido pela Capcom na época. Fazia com que os inimigos ficassem no ar. Caso os jogadores continuassem atacando. Isso fez com que Kamiya quase que imediatamente. Trouxesse esse bug. Como uma mecânica real em The View My Cry. Adicionando todo o estilo de Dante. Assim surgiu a ideia dos quase combo infinitos. Com inimigos ficando no ar por grande quantidade de tempo. Enquanto Dante os atacava com espada e seus tiros. Em meio a várias acrobacias e malabarismos. Claramente podemos ver que o diretor do jogo. Realmente queria criar um personagem mais estiloso da história dos games. Mas não satisfeito com isso. O responsável por Dante. Trouxe uma trilha sonora que fizesse jus ao estilo do personagem. E ao tema do jogo também. E qual estilo melhor que Rock? Para um jogo com o filho de um demônio. Que caça e destrói outros demônios. Regada com muito Rock e Heavy Metal. A trilha sonora de The View My Cry. Foi produzida por três pessoas. Masami Ueda. Que havia trabalhado nos três primeiros títulos da saga Resident Evil. Misal Sembong. Que estreou no game. Mas no futuro viria a trabalhar na trilha sonora de Resident Evil 4. E Masato Koda. Que foi responsável pela música e trilha sonora de Mega Man 2. The Power Fighters. Ou seja, talento não faltou durante a criação das músicas para o game. Então finalmente em novembro do ano 2000. O jogo foi divulgado já com seu título final. The View My Cry. O anúncio movimentou a mídia da época. Que ficou animada com a nova ideia original da Capcom. Por Dante ser filho do demônio esparda com a humana Eva. Possuir um estilo gótico. E ser cheio de ação. Fez com que muitos ficassem ansiosos pelo jogo. E como na época Capcom podia esbanjar alguns recursos. Não é de se questionar que o desenvolvimento do jogo. O jogo ocorreu suavemente como planejado. Lançamento e recepção. Em 23 de agosto de 2001. O jogo que estreia a saga The View My Cry. Chegou as prateleiras de todo o mundo. O jogo teve uma incrível recepção para um game estreante. Causando um grande impacto nos jogos do gênero de ação. Por conta da sua dificuldade e suas mecânicas novas. Grande parte da crítica especializada elogiou bastante o game. Mas por conta de sua ação. Assim como a jogabilidade e o ambiente do jogo. Que apresentou muito da arquitetura gótica. Algo bem condizente com o clima e tema do jogo. Sites como GameSpy e o IGN. Chegaram a dar declarações. Dizendo que o jogo era um título obrigatório. Para os fãs de Playstation 2. Mesmo assim. Alguns portais chegaram a criticar a duração do jogo. Com apenas 6 horas. O que era até considerado alto. Comparando com as demais franquias da Capcom. Mas o efeito replay do jogo era tão bom. Que para a grande maioria dos especialistas. O tempo não foi um ponto negativo. A Game Informer. Chegou até mesmo a fazer uma comparação. Entre The View My Cry e Resident Evil. O entre aspas pai da saga. Dizendo que a saga Resident Evil era um jogo lento. Se comparado ao filho The View My Cry. A dificuldade também foi um ponto negativo em alguns reviews. Que criticaram muito a curva de aprendizado. Mas isso não barrou a grande maioria dos donos do Playstation 2. Que foram em peso para as lojas. Adquirir o game. Em toda sua história o primeiro The View My Cry. Vendeu mais de 2 milhões e 100 mil cópias. Apenas no Playstation 2. Um número muito alto para um game estreante. O sistema de missões. Ao invés de um mapa aberto para exploração. Como era em Resident Evil ou Dino Crisis. Fez com que os jogadores presenciassem muito mais ação em The View My Cry. Sentindo todo o estilo de Dante. E seu incrível poder de massacrar adversários. Enquanto solta piadas. Pois é. Esse senso de humor esteve presente no primeiro jogo da série. E acabou se tornando uma característica. Que acabou pintando nos demais jogos da série. E com a enorme popularidade de seu gameplay. Assim como o sucesso de Dante como protagonista. Por todo o seu carisma. Fez com que The View My Cry. Se tornasse um dos maiores jogos lançados naquele ano. Praticamente garantindo uma sequência para a história do Caçador de Demônios. O legado. O sucesso arrebatador do jogo de estreia da série. Fez com que a Capcom desse mais atenção para a história de Dante. Criando mais jogos. E expandindo seu universo. The View My Cry chegou até mesmo a possuir um anime. Dirigido por Shin Itagaki. Nome conhecido que já havia trabalhado em séries como Bakemonogatari. E a animação ficou nas mãos do estúdio Madhouse. Responsável por grandes títulos como Hunter x Hunter. Death Note. E Sakura Card Captors. O anime se passa entre os acontecimentos do primeiro. E segundo jogo da série principal. E possui 12 episódios. Sendo muito bem recebido pelos fãs da saga. Além de inspirar outras mídias. A trabalharem nas adaptações do universo do game. The View My Cry foi o início de uma leva de jogos do mesmo gênero. Criando um estilo próprio de jogos. Que passou a ser chamado de combate extremo. Onde o jogador controla um protagonista super poderoso. Enfrentando hordas de inimigos. Com muito estilo e habilidades diversas. Podemos dizer que a saga The View My Cry. Tem uma grande influência. Ao ver jogos notáveis que beberam da história de Dante. Como a primeira parte da saga God of War. Com as origens de Kratos sendo exploradas. A saga Darksiders. Retratando o apocalipse mitológico. E a série Bayonetta. Que também foi criada e dirigida por Hideki Kamiya. Jogos que não apenas possuem semelhanças narrativas com The View My Cry. Como também incorporam elementos de batalha. Vistos nessa franquia da Capcom. O sucesso da saga de Dante é algo tão grande e poderoso. Que pouco tempo atrás em 2019. A Nintendo lançou uma versão oficial de The View My Cry para o Nintendo Switch. E olha que a empresa é bem conhecida. Por evitar jogos que fujam do estilo mais familiar. The View My Cry surgiu da ideia de sequência de uma saga já consagrada. Mas que ganhou vida própria. Criando um jogo completamente diferente. Tanto que a partir desse primeiro game. O jogo se tornou grandioso. Tomando proporções maiores. Tanto em qualidade. Quanto em seus números. Além de ter criado um dos personagens mais reconhecidos da Capcom. Dante. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com The View My Cry. Jogou no lançamento? Jogou depois? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Dante. O personagem principal da saga The View My Cry. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Twitter e no Instagram. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.